Olha só a pergunta do nosso quadro Doutor Responde. As lentes de contato bifocal causam um certo mal-estar e até um pouco de tontura. Isso é só no início e depois passa ou não é aconselhável usar? Quem responde essa pergunta no nosso quadro Doutor Responde é o Dr. Claudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Claudio. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline. Especializado no teste de Covid-19. Olá, boa tarde, Maíta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tirar dúvidas sobre lente de contato multifocais. A pergunta é se a mesma causa mal-estar ou alguma estranheza no início. Toda vez que você troca os óculos ou coloca os óculos novos ou usa uma lente de contato, você pode ter algum mal-estar. Mas a nossa experiência, com a grande maioria dos pacientes que usaram ou usam lente de contato multifocais, nunca tive um paciente que se queixou de mal-estar no início. Porque o formato da lente é diferente. A lente do óculos multifocal, você tem degraus longe, meia distância e perto. E a lente de contato multifocal, você tem o centro para perto e a periferia para longe. Então, a chance de ter mal-estar é menor. Na minha experiência, não tive até hoje um paciente que se queixou de mal-estar por usar uma lente de contato multifocal no início. Tire suas dúvidas, procure o oftalmologista. Um abraço, boa semana. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio.